A National chama-se Light Years. Ficamos com o 23 minutos depois das 9 da manhã. 23 minutos depois das 8, esta manhã, é nosso convidado o Diogo Morgado. Bom dia, Diogo. Bom dia. Bom dia. Já que está aí. Já soubemos. Fesquíssimo. O que o Diogo tem? Já soubemos, mas que está ótimo. Ele faz sempre isto. Está bem. Ora bem, e que vai, ele não sabe no que é que se vai meter, mas vai jogar connosco aquele mambo, porque é quinta-feira e por isso jogamos aquele mambo. O Diogo está cá para nos falar sobre Solemn. Como é que devemos pronunciar? Solemn. 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 Muito bem. Se há latim, não é? Está bom? Não é. É mesmo. É isso 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 mesmo. First Breath After Coma. Salim. Pedro Mafama. Bruno Pernadas. Tudo isto é Impulso. 23 a 25 de maio, nas Caldas da Rainha. Há concertos, cinema, exposições. É o Festival Impulso. A Oeste. Tudo de novo. Com a Antena 3. E está tudo, não vou dizer pronto, mas mais ou menos pronto. E por isso, vamos jogar. Vamos jogar aquele mambo. Oh, Ana, fazes a fineza de explicar ao Diogo que não faz ideia do que é que está. Só com o nome, aquele mambo. De maneira, aquele mambo, eu estou muito bem já. Isto é muito simples. É muito simples. Ana, explica. O mambo é o seguinte, aqui o Fábio vai-nos dar duas categorias, uma de cada vez. É o stop, no fundo, não é? É uma espécie de stop, mas não por ordem alfabética. Ele vai-nos dar uma categoria e nós vamos ter, imagina, tipo, países, começares pela letra S. Ah, exato. E tu tens de dizer... Sâmbia. Não sei o que é. Sâmbia. Adoro, por causa do Fábio. Vamos dizendo ao ritmo de um mambo. Ou seja, ouves uma pequena canção, tem pausas e é nas pausas da música que tens de dizer a resposta. Sendo que a música vai acelerando, portanto, vai se tornando mais difícil tu teres tempo para pensar na resposta que vais dar a seguir. Começamos com o Hugo, que é para darmos uma votinha e o Diogo vai dar a semente. Pronto. Então, Fábio, temos aqui o nosso membro do Governo Civil. Bom dia, Fábio, que nos vai dar as categorias para hoje. É verdade. A primeira, e já que o Diogo veio cá apresentar um filme, o seu novo filme, não é o primeiro filme que é feito em Portugal, portanto, filmes portugueses. Muito bem. Sim, senhora. Muito bem. Então, está tudo pronto. Vai começar o Hugo. Vamos embora. Leão da Estrela. Leão da Estrela. Não me canto sempre. Pátio das Cantigas. Costa do Castelo. Perdidos. Boa. Não sabe mais. Não, não. Não, não. Ah, é assim que é uma... Estou a perdi. Estou a perdi. Ah, espalhar. Estou a perdi. Estou a perdi. Estou a perdi. Estou a perdi. Vamos lá. Não. Não sou eu. O pai tirano. Valabraão. Mortinho por chegar a casa. O lugar do morto. A Bela e o Paparazzo Os Imortais Ah, que estupidez! Sabe o que é que me aconteceu? Ainda nem entrei nos meus, peça! Mandei vir, mandei vir! Ainda nem entrei nos meus, sabe? Sabem do que é que eu me estava a lembrar? E não me lembro do nome, só me lembro só me ocorreu o título do Amodover, mas Anu Bustorff e Vítor Norte Tentação? Não é saltos altos? Não é tentação? Bem, não interessa nada. Bem, seguimos aqui num duelo entre Ana Marcoli e Diogo Morgado. Vamos lá! Espera aí, vai! Adão e Eva Tentação Não a vangloria de mandar A selva Second Life Parque Man Fortíssimos Corrupção Malapata Canção Lisboa Ai! Já foi! Já foi! Já foi! Grande, grande vitória de Diogo Morgado A canção de Lisboa não tinha sido Foi falada Entre Rondas Foi falada fora do ar, sim Ah! A gente começa a hesitação E que é tipo Mas pronto Eu gosto mais da parte em que já tínhamos decidido que eu tinha ganho Está bem? Exato Ela disse fora de tempo Mas eu adorei o pornário de Diogo E nem sequer entrei nos meus E ninguém disse Eu sou aluno Reparem Não Eu estava a aguardar para o fim Que era para dar o teu Bom, vamos a mais uma categoria? Vamos, senhor Já estou nervosíssimo Eu estou aqui em palpitações Palavrões Não se podem dizer na rádio Mas há palavras que substituem palavrões Ah, meu Deus É, portanto, calão Assim, não é? Sim, comece outra vez Cala mais soft, vai Olha, só uma pergunta Sim Isso para mim Forma uma palavra Assim mais badalhoca E para vocês Não, isso é perfeitamente aceitável Arrisca Vamos descobrir Ah, ok, ok Está tudo pronto Isto é tão arriscado Vai começar O que é que começa? Essencialmente dúbio Vamos lá Abre Com caneca Chissa Porra Ir Merda Bolas Era esse Não posso dizer Não posso dizer Discutiva A jogada de Diogo Margazzo Mas Vamos ver É assim É a frase que podes Podes dizer à frente dos teus pais Merdas Mas olha Depende E há famílias em que passa tudo E que passa tudo Andando É mesmo De boca cheia Os franceses têm muito isso O merda para eles É uma coisa quase Estás só a tentar fingir que não perdeste Não, não, não estou nada Não estou nada Não, vai, 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 vamos lá Vai Ana Fónics Eu saio do jogo Um fónics é o equivalente a um uppercut Uma pessoa fica aqui ó logo É tipo Como é que não terias do óbvio Pois é Pois é Vamos a isso Hugo Caraças Ah, boa Gaita Havia tantos Lá está Lá está Havia poças Havia poças Até o próprio fogo Quando a moça diz fogo É um bocadinho aquela história do Não penses num infante azul Não penses num infante azul Exato Não podemos dizer palavrões Eu só tenho palavrões na cabeça Claro Agora que fizeste caraças Pensei que vocês tinham lembrado Outros parecidos no mesmo ano Caramba Mas só que eu acho que Carago Pode ser aquelas palavras Que se dizem para evitar dizer Por exemplo Exato Carvalho Fónics, por exemplo Ah, coisas Estava aí Coisas Eu achei que era isso Carvalho Há muitas variações Há o Fónics, o Fénix O Félix Há tudo Sim, o Fén Ao imitar a Cristina Ferreira A chamar É o Conor Porquê? Eu estou tão fora Assim Como tão Conor Osiris Conor Osiris foi ao convite A Cristina Ferreira Ela foi a abrir-lhe a porta E gritou É o Conor Exato Ah, ok Pronto Mas Mas Conor Osiris Conor Osiris Conor Osiris Estás a par Ah, pronto E a Cristina Ferreira Também Também sabe É que é uma pessoa Que estava ocupada A fazer um filme Quer dizer Naturalmente E nos últimos 3 dias Dormiu-te Topa aí de 6 horas Pronto Está tudo bem Eu até estou orgulhoso Que consegui ter chegado Até aqui a este jogo E é sobre esse mesmo filme Que falamos já a seguir Agora seguimos com Os portugueses E este dia feliz Agora de um filme Chama-se Solemn Aqui vai um cheirinho Do trailer Believe me guys This is way harder Than looks on TV As you all know You are being left On this island Hey folks With almost nothing I'm ready to start My first project On this room Accept your skills Good morning You know what This is just Incredible And your survival instincts Everyone This is cool I'm not even sure We are allowed To team up In this competition It's coming east Why? Because we don't know What it is Why is there a problem? There's only two options Whether it's an animal Or another contestant Well let's hope It's an animal Look How is it the beach? And all of a sudden This guy started Coming after me In fact Aqui está então Um cheirinho De Solum Filme de Diogo O Morgato Também protagonizado Por Diogo Morgato Que é hoje nosso convidado Nas manhãs da 3 O filme estreou Ontem Nas salas Um dia Se calhar difícil Talvez porque era Friado Diogo Mas tu estavas ainda agora A contar A forma engraçada Como tu próprio Estavas na sala A receber E como as pessoas Ficaram tipo Wow ele está aqui Fomos ao Porto Ao programa da RTP E aproveitámos E dizemos Vamos nos enfiar Aqui na primeira sessão Do filme E estar à espera Que as pessoas cheguem Porque sabia Foi um dia para já Foi um dia ótimo Ontem a temperatura Pelo menos aqui Lá em cima no Porto Estava fantástica Depois um refriado As pessoas queriam Andar a passear Andar na rua Obviamente Portanto nós já sabíamos Estaríamos à espera Que a sessão Não fosse a mais forte Por isso mesmo Mais uma razão Ficaram assim Os guerreiros que vierem Vão ser bem recebidos Estava lá sentadinha As pessoas de repente Oh o que é que é isto? Esse nome foi especial Era tipo um holograma Exatamente 3D Eu que morgado Já começou meu caro Sem dizer que isto vai ser Vertiginoso Ora bem Que empreitada Foi esta Em que ter sido isto? Bom é um Esse nome é um kamikaze Eu vou passar a Adoptar esse termo Porque isto é Claramente uma empreitada É uma loucura Eu vou ser sincero Eu sou fã De ver a história das coisas E perceber que Sempre que houve Uma tentativa De quebrar a convenção Das coisas No início pode ser Meio tempestivo Mas acaba sempre Por trazer alguns frutos E aqui Tanto eu como meu irmão Nós ao longo De vinte e tal anos Que é o Pedro Margato Que é o Pedro Margato Que escreveu Comi Produziu Portanto ele é O servente A empreitada Portanto nós Nós sempre ouvimos E tanto dentro Como por parte do público Como no meio É pá Temos que fazer coisas Porquê que não fazemos Uma coisa deste género Olha Um filme saía Que tinha algum sucesso E ouvia-se sempre É pá Nós devemos É fazer Porquê que não fazemos E tentamos fazer Uma coisa deste género Obviamente que Quando eu fui para fora Nós temos esta coisa E eu partilhava Desta mentalidade Pensava lá fora Não isto Obviamente Precisa-se de grandes condições Para isto acontecer E é de facto verdade É de facto verdade Que o dinheiro faz toda a diferença Mas a verdade é que Eu a primeira vez Que fui para fora Foi para estudar a realização Ao contrário do que as pessoas Possam pensar Não foi para tentar ser ator Não foi Foi para estudar a realização Não é como mula de droga Exatamente Era o resto Minha segunda opção Caso as coisas não se conhecem bem Ainda bem Que dá-me a trabalhar Isso dá-me a trabalhar Exato Mas eu lembro-me Que estava no backcloud Do Universal Que fazia parte do curso E lá o senhor O instrutor Dizia assim Esta parede Está aqui à vossa frente É a parede Que o Sam Raimi Gravou o Spider-Man A descobrir os seus poderes A primeira vez E eu tipo Tu estás a brincar comigo Não podes dizer Eu fui lá Toquei na parede Mas zero poderes Não transferiram Isto é exatamente igual A qualquer loja Qual material De loja de bricolagem Que eu tenho lá em Lisboa Ou seja Há um banho de raridade E pensamos assim Bolas Isto está muito na nossa cabeça Eu acho que consigo Ir a uma loja de bricolagem Comprar uma parede E tentar A sério Há uma coisa De repente Um banho de raridade Uma fábrica de sonhos E o Solomé É isso O Solomé É Estamos um bocadinho pretos Cá aos filmes De cinema de autora Ou então Às comédias É isso Sentimos de resto Que há Obviamente Há evito tentativas De quebrar um bocadinho Este lado monocórdico Do cinema português Mas de resto Ele acaba inevitavelmente Sempre por assentar Ou por um cinema Mais autoral Ou aquela comédia O que eu chamo A comédia com mamas Porque acaba por ser Um bocado Mesmo quando é bem comédia Tem que ter mamas Nós ouvimos Desculpa Um bocadinho do trailer Estamos aqui a falar Desta complexidade Que foi fazer isto Mas para quem Não sabe bem Do que é que estamos a falar O Solomé É um filme de ficção científica É um filme de ficção científica Uma série de pessoas Que estão numa ilha Começa por ser Concorrentes Que vão para aquilo Que parece ser Um reality show De sobrevivência Pegámos o ponto de partida De um reality show Que existe Chamado Alone Em que ao contrário Dos outros reality shows São os próprios concorrentes Que se filmam Portanto não há uma equipa Não há intervenção De nada Eles são absolutamente sozinhos E basicamente Quem aguenta mais tempo Sem desistir É o vencedor E portanto O filme começa assim Mas rapidamente percebemos Que não é nada disso E portanto E há aqui um evento mundial A acontecer Não é paralelo É por detrás disso Não quero revelar muito Mas por detrás disso Há aqui uma figura misteriosa Que ao contrário do que disseste Mas percebo Que pode parecer Que é o protagonista Mas não sou de todo Eu sou aqui a ter uma ponta Não, mas estás com muito Bom aspecto Eu que não há Você pode revelar Quem vir o trailer Vai ser Estou careca E com olhos azuis Estou no trailer Mas tu careca Battle Royale E fortnite Que tem a portar Para os miúdos loucos Sim Portanto Podes ainda lucrar Da ingenuidade dos garotos Sim A minha esperança É o franchising do fortnite É É que este solo Me toca mesmo No sweet spot do fortnite É a minha É Sendo que depois O próximo passo é vender danças O Diogo Morgada E roupinhas E danças Exato Que depois tem uma mensagem Ecológica Há uma missão também Mesmo dentro deste lado Do reality show Aqui a tentativa foi Nós todos temos uma ideia Nós todos projetamos Nas nossas redes sociais Tanto de uma forma mais exposta Ou menos exposta Uma identidade Depois há aquilo que nós somos De facto E depois ainda há aquela coisa A percepção que nós temos Nós próprios E muitas vezes nós vemos Uma situação qualquer Ali ao fundo E dizemos É pá Eu se estivesse naquela situação Não me diria aquilo Ou não faria aquilo E depois de facto Quando nós estamos nessa situação Acabamos por fazer coisas Que não temos de toda a ideia Que alguma vez pudéssemos fazer E isso depois é a verdade Porque a percepção Que nós temos de nós próprios Nem sempre é a verdade E isso é um bocadinho Ponto de partida aqui Para aquilo que parece Uma coisa tipo É o Hunger Games E o gajo tem um arco E não sei o que E a ideia também É não mostrar o filme Todo no trailer Que é uma coisa Que nos irrita profundamente Depois chegamos à sala E também não somos surpreendidos Isso tem acontecido Demasiado Demasiado Cada vez mais Sim, sim No lugar da estrela Eu percebi logo No trailer Que eles não O dia Agora bem Vamos já continuar A conversa Com o Diogo Morgado Veio até às manhãs Da três hoje Para nos falar De sólum filme Que estreou ontem Nas salas de cinema O seu mais recente filme Se tiverem perguntas Para o Diogo Sobre este E outros assuntos Como questões De economia e finança Claro Há meios Porque há meios Porque há efeitos especiais Envolvidos E não sei o que Diria talvez Que hoje em dia Nunca foi tão fácil Fazer isso Por causa do digital É preciso de facto Muito dinheiro Para se fazer Este género Ou podes Pagar num computadorzito E já é possível Pelos teus próprios meios Fazer uma coisa Com um bom aspecto Com um aspecto decente Eu acho Sim Obviamente Se for um filme Mais virado Para as personagens Uma coisa mais Aos dias de hoje É sempre infinitamente Mais barato Mais fácil de fazer Mais económico Do que Criares uma nave Do que Criares a atmosfera Que à partida Não existe Portanto Obviamente Que isso envolve custos Sejam eles Práticos Do ponto de vista De construção de cenário Como de roupa Como E Mas no solo Nós vamos ver Alguma espetacularidade visual A ideia é essa Ou seja Nós sabemos Que hoje vivemos Nós somos público exigente Nós quando viramos Para a Netflix É porque estamos À procura De algo específico Que se calhar Não encontramos Doutro lado E portanto Obviamente É com essa gente Que nós queremos comunicar Portanto Nós fazendo parte Desse público Eu por exemplo Que uso cada vez mais O serviço da Netflix Por exemplo Não quero ser o primeiro A fazer uma coisa Que depois fica tipo Ah está ali Poucazinho Está quase Mas tentou Não é essa a ideia Nesse aspecto Do ponto de vista Por exemplo O argumento Defende muito isso A que a estrutura Nós filmámos Em cinco ilhas Diferentes dos Açores Ah ia perguntar-te Onde é que Onde é que tinham feito Os Açores Os Açores Para mim Se não mesmo Um meio optimista Só por si Já é alienígena De tão belo Que é Não não Mas o paralelo E consegue ter Que o paralelo É completamente diferente Estar nas flores Do que estar Por exemplo Nos capelinhos Ou estar Exatamente Exatamente Falaste por exemplo Duas ilhas Os capelinhos Por exemplo Nós filmámos A certeza é que elas Onde não foram Sim sim Não não Nós fomos O teu name dropping Exato Não nós fomos Exatamente É porque é verdade São muito diferentes Só que é assim Obviamente que isto é Isto é um financiamento próprio Isto é uma carolice Mas é um Essencialmente também Um acreditar E a ver E acho que há aqui Isso obriga-nos A ter uma responsabilidade Diferente para com aquilo Que estamos a fazer Ou seja Não podemos No limite Nós temos que fazer o filme Que nos sentimos muito Satisfeitos e orgulhosos De ter feito E não poderia ter sido Outra maneira E falando aqui também Do conjunto E já falámos Do Pedro Morgado Do teu irmão Teu co-fellow Aqui nesta aventura E vamos falar também Do elenco Da Catarina Mira Do Luís Lourenço A Maria Botânio Nunes Que se calhar é assim Um nome que não estávamos À espera de ver Mas como é que foi Essa escolha dos atores A escolha dos atores foi Nós considerámos Que este filme Era uma espécie De uma guerra Uma batalha Portanto tu acabas Por querer levar Para as trincheiras Pessoas que Que te consideras Irmãos E companhias De batalha Portanto Aqui metade do elenco Foram pessoas Com quem eu já trabalhei No passado E que me identifico Imenso Pela energia Pela forma como estão Na profissão Pela dedicação E conta muito Obviamente que O que eu não queria Também fazer Nem eu nem o meu irmão Aqui era com isso Fazer um filme de amigos Ou filme para amigos Nós estamos a tentar Lutar contra isso Não fazia sentido Nós praticarmos Da mesma premissa Então Obviamente Fazendo aqui um equilíbrio Abrimos casting E posso dizer Por exemplo A Catarina Mira Ou até mesmo O chamado vilão Do filme Apareceu um casting Eu não conhecia a Catarina Não conhecia o trabalho Da Catarina Já tinha ouvido falar Mas era muito vago E a Catarina Mandou um casting Mandou um vídeo Com o casting O Carlos Carvalho Também é outro O próprio Luís Lourenço Conhecia Conhecia mais se calhar Já ouvi falar Do trabalho dele no teatro E portanto E as pessoas Ganharam por mérito próprio E ficaram por mérito próprio E portanto E a protagonista Que para mim Era das coisas mais importantes Veio de casting Que nós abrimos Nas redes sociais Passando Se calhar Fazendo o bypass Aquilo Que é o sistema normal De sistema de casting E tudo mais Não é dizer assim Isto é nosso Isto é vosso E por exemplo Nós na SLX Que no fundo Eu e o meu irmão Criamos esta produtora A ideia É que os novos Realizadores Os novos produtores Nós não queremos fazer Filmes para nós Para o Umbi Queremos fazer Filmes para as pessoas E se houver Mais gente a partilhar Desse sentimento Que apareçam Com aqueles argumentos Que estão debaixo Estão na gaveta E que acham Que nunca vão ser feitos E venham bater A nossa porta Porque nós vamos fazer Se for pertinente Nós faremos Por falar nisso O sistema português A Sartre em Portugal Tem um problema Que é um mercado Francamente pequeno Não é? É difícil Impor-nos lá fora Porque temos que ir Buscar os mercados lá fora O teu filme é falado Em inglês Isto já era uma estratégia De tentar Entre a utilização do filme? Não era Inicialmente Posso dizer que O solo começou Por ser escrito em português Mas assim A partir do momento Em que nós Começámos Decidimos Que falava de um evento À escala mundial E começámos a abrir Por exemplo No ponto de vista Do reality show Os concorrentes Vêm de todas as partes Do mundo Todas as partes do mundo Da China Todo lado Mas obviamente Que se estão num concurso Que é para passar Um bocadinho Por todo o mundo O inglês Acaba por ser A língua Normal e corrente Que se usa Com todos os sotaques Com todas as características Mas acaba por ser Uma questão de vergonha Estranho seria Se de repente Estamos a apresentar Aqui um concurso Que vem de todas as pessoas E depois Um que tinha sotaque Além de já Não tinha sotaque Estudiano Seria estranho Portanto aqui Por uma questão de história Obviamente que as pessoas Pensam Ela está armada Em filme americano Sim vão ver o filme E depois nós Não é mal Mas desafio a ver o filme E vamos perceber Que sim Até porque nós É vergonhoso Mas há uma lista Dos filmes no mundo Que já foram nomeados Ao filme melhor estrangeiro Aos Oscars E estamos a falar De países que nós Nem desconfiamos O critério é serem falados Não podem ser falados em inglês Sim certo Eu não estou de longe A dizer que o Fórum É o filme que vai se candidatar Para a minha saúde Não era isso De tudo o que eu quis dizer O que eu quis dizer Respondendo a esta questão É que é vergonhoso Que um país com a nossa cultura Com a nossa tradição Com o nosso potencial Ainda não teve uma ambição De tentar criar um filme E nunca passámos De candidatos A candidatos Acho que temos Nas listas Ou aquele realizador Ou aquele produtor Saia do seu medo E apareça E finalmente nos dignifique É o que eu acredito Há bocadinho Estávamos a falar Das plataformas E do Netflix E tudo mais E também Estamos quase a chegar Ao final da nossa conversa O que é que te entusiasma Em termos dos filmes Que vês As séries que vês Para onde é que anda O teu radar Sendo que ultimamente Provavelmente não deve ter Muito tempo para ver coisas Mas isso também é importante Guardar tempo Para ver outras coisas Sim, no fundo São as nossas referências Eu gosto particularmente Dos filmes E obviamente vou aqui Levantar umas águas melucas E vou tentar ser muito breve Mas eu gosto de filmes De facto Que são considerados Mainstream Comerciais Mas que contam uma boa história E porque isso indica-me Duas coisas Isso indica-me que O facto de O que se chama Vulgarmente comercial Não é mais do que tentar Que o filme chegue a toda a gente E que de alguma forma Conecte com todas as pessoas Obviamente que isso tem Uma reprodução comercial Mas não quer dizer Que todos os filmes Sejam mainstream Tenham essa ambição Sejam oportunistas Sim, claro A conotação é dada por nós Portanto Eu particularmente Gosto muito desses filmes E nós aqui tocamos E usamos referências Tanto plásticas Como conceptuais De filmes Que para nós São referências O Blair Witch O Hunger Games O Hunger Games O Arrival São exemplos De filmes que são Claramente menos filmes Dizer que isso se toca É um elogio até O Hunger Games Nós vamos ver É uma miúda Os largas estão-se a matar Uns aos outros Sim, mas é que é um reflexo Da sociedade Da humanidade É uma parábola Exatamente Isto nós saímos E dissemos Bolas Realmente a sociedade Se calhar não é Nós enquanto condição humana Somos às vezes Até bastante vergonhosos E o Solum tem um bocadinho isso A questão Nós usámos os Açores Criamos o bruto E o esplendor da natureza No seu mais estado puro Para depois fazer um paralismo Do que é que pode acontecer Ou do que está a acontecer E até que ponto É que as coisas podem acontecer Se continuarmos E não tivermos consciência Exatamente Sem ser de magoco Sem ser moralista Mas do género Olha, atenção Que eu acho que está a acontecer Não sei se concordam comigo Mas é um bocadinho assim E quando se abre o menu Da Netflix E da HBO E de outras mais Que séries é que aparecem lá Que o Diogo anda a ver E que anda Particularmente Eu sou suspeito Porque eu tive a felicidade De trabalhar com a Patricia Arquetti E gostei mesmo muito dela Que sou fã E então tudo o que ela faz Obviamente Veja A última série agora Que eu acho que ela está Absolutamente excelente É o The Act Que é baseado Em uma história verídica Trágica Sim, bastante impressionante E que também tem um documentário No HBO Que aconselho Sem sombra Que é o Mummy, Dead and Dearest E ela vai incrível Na série Eu acho que eu absolutamente Aconselho a quem está a ouvir Que goste desse tipo de séries Boas séries Que veja o Diaco Mas foi assim A última grande série Que eu tive Entre os pingos da chuva Tempo para ver Para ver Muito bem Aqui fica aí com o Diaco Estás munida De dois colegas Que partilham Da frequência de trabalho Que tu tens Ora muito bem Diogo Muito obrigada Obrigado por teres acordado De ser divisa Às manhãs de 3 Falar sobre este solo Me está nos cinemas Corram para ver Então este novo filme Do Diogo E do Pedro Morgado É importante também Falar aqui do trabalho Também do teu irmão Quanto a nós Voltamos amanhã Às 7 Combinado? Cá estaremos Pronto Ah, eu falei uma agitação Se não vai Não vai Para as despedidas Fica Juice É Lizzo Na 3 Depois das 10 Ficam com a